Capítulo 104 Era ele Restituiu o grão para a Virgília que o repregou nos cabelos e preparou-se para sair. Era tarde, tinha dado três horas. Tudo estava esquecido e perdoado. Dona Plácida, que espreitava a ocasião idônea para a saída, fecha subitamente a janela e exclama Vige Nossa Senhora! Aí vem o marido de Aiaia. O momento de terror foi curto, mas completo. Vigília fez-se da cor das rendas o vestido, correu até a porta da alcova. Dona Plácida, que fechara a rótula, queria fechar também a porta de dentro. Eu dispus-me a esperar o Lobo Neves. Esse curto instante passou. Vigília tornou-se e empurrou-me para a alcova, disse a Dona Plácida que voltasse à janela. A confidente obedeceu. Era ele. Dona Plácida abriu-lhe a porta com muitas exclamações de pasmo. O senhor por aqui honrando a casa de sua velha? Entre, faça favor. Adivinha quem está aqui. Não tem que adivinhar. Não veio por outra coisa. Apareça, Aiaia! Vigília que estava a um canto, atirou-se ao marido. Eu espeitava-os pelo buraco da fechadura. O Lobo Neves entrou lentamente, pálido, frio, quieto, sem explosão, sem arrebatamento, e circulou um olhar em volta da sala. Que é isso? Exclamou Vigília. Você por aqui? Ia passando, vindo na plácida da janela e vinha cumprimentá-la. Muito obrigada, acudiu essa. E digam que as velhas não valem alguma coisa. Olhai, gente, Aiaia parece estar com ciúmes e acariciando, e acariciando-a muito, esse anjinho é que nunca se esqueceu da velha plácida. Coitadinha, é mesmo a cara da mãe. Sente-se, senhor doutor. Não me demore. Você vai para casa? Disse Vigília. Vamos juntos. Vou. De cá o meu chapéu, dona plácida. Está aqui. Dona plácida foi buscar o espelho, abriu-o diante dela. Vigília punha os chapéus, atava as fitas, arranjava os cabelos, falando ao marido que não respondia nada. A nossa boa velha tagarelava demais. Era um modo de disfarçar as tremuras do corpo. Vigília, dominada o primeiro instante, tornara a posse de si mesmo. Pronta, disse ela. Adeus, dona plácida. Não se esqueça de aparecer, ouviu? A outra prometeu que sim, e abriu-lhe a porta. Capítulo 105. Equivalência das janelas. Dona plácida fechou a porta e caiu numa cadeira. Eu deixei imediatamente a cova e dei dois passos para sair à rua, com o fim de arrancar vigília ao marido. Foi o que eu disse. E bem que eu disse, porque dona plácida deteve-me por um braço. Tempo houve em que cheguei a supor que não dissera aquilo, senão para que ela me detivesse. Mas a simples reflexão basta para mostrar que, depois dos dez minutos da alcova, o gesto mais genuíno e cordial não podia ser senão esse. E isto por aquela famosa lei da equivalência das janelas, que eu tive a satisfação de descobrir e formular no capítulo 51. Era preciso arejar a consciência. A alcova foi uma janela fechada e eu abri outra com o gesto de sair e respirei. Capítulo 106 Jogo perigoso Respirei e sentei-me. Dona plácida atroava a sala com exclamações e lástimas. Eu ouvia, sem lhe dizer coisa nenhuma. Refletia comigo se não era melhor ter fechado virgília na alcova e ficado na sala, mas adverti logo que seria pior. Confirmaria a suspeita, chegaria ao fogo, a pólvora e uma cena de sangue. Foi muito melhor assim. Mas depois, o que ia acontecer em casa de virgília? Matar-la aí o marido? Espanca-la aí? Encerra-la aí? Expulsa-la aí? Essas interrogações percorriam lentamente o meu cérebro, como os pontinhos e vírgulas escuras percorrem o campo visual dos olhos enfermos ou cansados. Iam e vinham. Com o seu aspecto seco e trágico, eu não podia agarrar um deles e dizer És tu, tu e não outro. De repente, vejo um vulto negro. Era a dona plácida que fora dentro, enfiar a mantinha e vinha oferecer-se-me para ir à casa do lobo-néves. Poderei que era arriscado, porque ele desconfiaria da visita tão próxima. Sossegue, interrompeu ela. Eu saberia arranjar as coisas. Se ele estiver em casa, não entro. Saiu, eu fiquei a ruminar o sucesso e as consequências possíveis. Ao cabo, parecia-me jogar um jogo perigoso e perguntava a mim mesmo se não era tempo de levantar e espairecer. Sentia-me tomado de uma saudade do casamento, de um desejo de canalizar a vida. Por que não? Meu coração tinha ainda que explorar. Não me sentia incapaz de um amor castro, severo e puro. Em verdade, as aventuras são a parte torrencial e vertiginosa da vida, isto é, a exceção. Eu estava enfarado delas. Não sei até se me pungia algum remorso. Mal pensei naquilo. Deixei-me ir atrás da imaginação. Vi-me logo casado, ao pé de uma mulher adorável, diante de um baby, que dormia no regaço da ama, todos nós no fundo de uma chácara sombria e verde, a espiarmos através da chácara uma nesga do céu azul, extremamente azul. Capítulo 107 Bilhete Não ouvi nada, mas ele suspeita alguma coisa. Está muito sério e não fala. Agora saiu. Sorriu uma vez somente para Nho Nho, depois de ofitar muito tempo o carrancúlio. Não me tratou mal, nem bem. Não sei o que vai acontecer. Deus queira que isso passe. Muita cautela por hora. Muita cautela. Capítulo 108 Que se não entende. Eis aí o drama. Eis aí a ponta da orelha trágica de Shakespeare. Esse retalhinho de papel garatujado em partes, machucado das mãos, era um documento de análise que eu não farei nesse capítulo, nem no outro, nem talvez em todo o resto do livro. Poderia eu tirar ao leitor o gosto de notar por si mesmo a frieza, a perspicácia e o ânimo dessas poucas linhas traçadas à pressa. E por trás delas a tempestade de outro cérebro, a raiva dissimulada, o desespero que se constrange e medita, porque tem de resolver-se na lama ou no sangue, ou nas lágrimas? Quanto a mim, se vos disser que li o bilhete três ou quatro vezes naquele dia, acreditai-o que é verdade. Se vos disser mais que o relí no dia seguinte, antes e depois do almoço, podeis crê-lo. É a realidade pura. Mas se vos disser a comoção que tive, duvidai um pouco da sessão, e não a aceitei sem provas. Nem então, nem ainda agora, cheguei a discernir o que experimentei. Era medo e não era medo. Era dó e não era dó. Era vaidade e não era vaidade. Enfim, era amor sem amor, isto é, sem delírio. E tudo isso dava uma combinação a sás complexa e vaga, uma coisa que não podereis entender como eu não entendi. Suponhemos, suponhamos, que não disse nada. Capítulo 109 O Filósofo Sabido que relí a carta antes e depois do almoço, sabido fica que almocei, e só resta dizer que essa refeição foi das mais páracas da minha vida. Um ovo, uma fatia de pão, uma xícara de chá. Não me esqueceu essa circunstância mínima. No meio de tanta coisa importante, obliterada, escapou esse almoço. A razão principal poderia ser justamente o meu desastre, mas não foi. A principal razão foi a reflexão que me fez o Quincas Borba, cuja visita recebi naquele dia. Disse-me ele que a frugalidade não era necessária para entender o manitismo, e menos ainda praticá-lo. E esta filosofia acomodava-se facilmente com os prazeres da vida, inclusive a mesa, o espetáculo e os amores, e que, ao contrário, a frugalidade poderia indicar certa tendência para o ascetismo, o que era a expressão acabada da tolice humana. Veja São João, continuou ele, mantinha-se de gafanhotos no deserto em vez de engordar tranquilamente na cidade e fazer emagrecer o farisaísmo na sinagoga. Deus me livre de contar a história do Kinkas Borba, que, aliás, ouvi toda naquela triste ocasião, uma história longa, complicada, mas interessante. E se eu não conto a história, dispenso-me outro sim de descrever-lhe a figura, aliás, muito diversa da que me apareceu no passeio público. Cala-me, digo somente que se a principal característica do homem não são as feições, mas os vestuários, ele não era o Kinkas Borba. Era um desembargador sem beca, um general sem farda, um negociante sem déficit. Notei-lhe a perfeição da sobrecasaca, a ovura da camisa, o asseio das botas. A mesma voz, Rofen, outrora, parecia restituída à primitiva sonoridade. Quanto à gesticulação, sem que houvesse perdido a viveza de outro tempo, não tinha já desordem, sujeitava-se um certo método. Mas eu não quero descrevê-lo. Se falasse, por exemplo, num botão de ouro que trazia o peito e na qualidade do couro das botas, iniciaria uma descrição que eu mito por brevidade. Contente-se de saber que as botas eram de verniz. Sabe mais que lhe herdaram alguns pares de contos de réis de um velho tio de Barbaceno. Meu espírito, permita-me aqui uma comparação de criança, meu espírito era naquela ocasião uma espécie de peteca. A narração do Kinkas Borba dava-lhe uma palmada e ele subia. Quando ia cair o bilhete de Virgília dava-lhe outra palmada e ele, de novo, arremessado aos ares, descia. E o episódio do passeio público recebia-o com outra palmada igualmente rígida e eficaz. Cuido que não nasci para situações complexas. Esse puxar e puxar de coisas opostas desequilibrava-me. Tinha a vontade de embrulhar o Kinkas Borba e Lobo Neves e o bilhete de Virgília na mesma filosofia e mandá-los de presente a Aristóteles. Contudo, era instrutiva a narração do nosso filósofo. Admirava-lhe, sobretudo, o talento de observação com que descrevia a gestação e o crescimento do vício, as lutas interiores, as capitulações vagarosas, o uso da lama. Olha, observou ele, a primeira noite que passei na escada de São Francisco, dormia inteira, como se fosse a mais fina pluma. Por quê? Porque fui gradualmente da cama de esteira ao cáter de pau, do quarto próprio ao corpo da guarda, do corpo da guarda a R... quis expor-me finalmente à filosofia. Pedi-lhe que não. Estou muito preocupado hoje e não poderia atendê-lo. Venha depois. Estou sempre em casa. Rincas Boba sorriu de um modo malicioso. Talvez soubesse da minha aventura, mas não acrescentou nada. Só me disse estas últimas palavras à porta. Venha para o manitismo. Ele é o grande regaço dos espíritos, o mar eterno em que mergulhei para arrancar de lá a verdade. Os gregos faziam-na sair de um poço. Que concepção mesquinha. Um poço. Mas é por isso mesmo que nunca atinaram com ela. Gregos, sub-gregos, anti-gregos. Toda longa série dos homens tem se debruçado sobre o poço para ver sair a verdade que não está lá. Gastaram cordas e caçambas. Alguns mais afoitos desceram ao fundo e trouxeram sapo. Eu fui diretamente ao mar. Venha para o humanitismo. Capítulo 110 31 Uma semana depois, Lobo Neves foi nomeado presidente de província. Agarrei-me a esperança da recusa se o decreto viesse outra vez da tarde de 13. Trouxe, porém, a data de 31 e esta simples transposição de algarismo eliminou deles a substância diabólica. Que profundas que são as molas da vida. Capítulo 111 O Muro Não sendo meu costume de simular ou esconder nada, contarei nesta página o caso do muro. Eles estavam prestes a embarcar. Entrando em casa de Dona Plácida, vi um papelinho dobrado sobre a mesa. Era um bilhete de Virgília. Dizia que me esperava à noite na chácara sem falta e concluía O muro é baixo do lado do beco. Fiz um gesto de desagrado. A carta pareceu-me descomunalmente audaciosa, mal pensada e até ridícula. Não era só convidar o escândalo, era convidá-lo de parceria com a risota. Imaginei-me assaltar o muro, embora baixo e do lado do beco, e quando ia agalgá-lo, via-me agarrado por um pedestre de polícia que me levava ao corpo da guarda. O muro é baixo. O que tinha que fosse baixo? Naturalmente, o Virgília não soube o que fez. É possível que já estivesse arrependida. Olhei para o papel, um pedaço de papel amarrotado, mas inflexível. Tive comissões de o rasgar em trinta mil pedaços e atirados ao vento como o último despojo da minha aventura. Mas recuei a tempo. O amor próprio, o vexame da fuga, a ideia do medo, não havia remédio se não ir. Diga-lhe que vou. Aonde? Perguntou Dona Prácida. Onde ela disse que me espera? Não me disse nada. Nesse papel. Dona Prácida regalou os olhos. Mas esse papel achei hoje de manhã nessa sua gaveta e pensei que tive uma sensação esquisita. Relia o papel, mirei-o, remirei-o. Era, em verdade, um antigo bilhete de vigília recebido no começo dos nossos amores. Uma certa entrevista na chácara que me levou efetivamente a saltar o muro, um muro baixo e discreto. Bardei o papel e tive uma sensação esquisita. Capítulo 113 A Opinião Mas estava escrito que esse dia devia ser um dos lances dúvidos. Poucas horas depois, encontrei Lobo Neves na rua do ouvidor. Falamos da presidência e da política. Ele aproveitou o primeiro conhecido que nos passou a ilhaca e deixou-me, depois de muitos cumprimentos. Lembra-me que estava retraído, mas de um retraimento que forcejava por dissimular. Pareceu-me, então, e peço perdão à crítica, se esse meu juízo for temerário, pareceu-me que ele tinha medo. Não medo de mim, nem de si, nem do código, nem da consciência. Tinha medo da opinião. Supus que esse tribunal anônimo, invisível, em que cada membro acusa e julga, era o limite posto à vontade do Lobo Neves. Talvez já não amasse a mulher e assim pode ser que o coração fosse estranho à indulgência dos seus últimos atos. Cuido, e de novo insto pela boa vontade e da crítica. Cuido que ele estaria pronto a separar-se da mulher como o leitor se terá separado de muitas relações pessoais. Mas, a opinião, essa opinião que lhe arrastaria a vida por todas as ruas, que abriria minucioso inquérito acerca do caso, que coligiria uma a uma todas as circunstâncias, antecedências, induções, provas, que as relataria na palestra das chácaras desocupadas, essa terrível opinião tão curiosa das alcovas obstou a dispersão da família. Ao mesmo tempo tornou impossível o desforço que seria a divulgação. Ele não podia mostrar-se ressentido comigo sem igualmente buscar a separação conjugal. Teve então de simular a mesma ignorância de outrora e, por dedução, iguais sentimentos. Que lhe custasse, creio, naqueles dias, principalmente, viu de modo que devia custar-lhe muito. Mas o tempo, e é outro ponto em que eu espero a indulgência dos homens pensadores, o tempo caleja a sensibilidade e oblitera a memória das coisas. Era de supor que os anos lhe despontassem os espinhos, que a distância dos fatos apagassem os respectivos contornos, que uma sombra de dúvida retrospectiva cobrisse a nudez da realidade. Enfim, que a opinião se ocupasse um pouco com outras aventuras. O filho, crescendo, buscaria satisfazer as ambições do pai. Seria o herdeiro de todos os seus afetos. Isso e a atividade externa e o prestígio público e a velhice depois, a doença, o declínio, a morte, um responso, uma notícia biográfica e estava fechado o livro da vida sem nenhuma página de sangue. Capítulo 113 A solda A conclusão, se há alguma no capítulo anterior, é que a opinião é uma boa solda nas instituições domésticas. não é impossível que eu desenvolva este pensamento antes de acabar o livro, mas também não é impossível que eu deixe como está. De um ou de outro modo, é uma boa solda opinião, e tanto na ordem doméstica como na política. Alguns metafísicos milhosos têm chegado ao extremo de a darem como simples produto da gente xoxa ou medíocre, mas é evidente que ainda quando um conceito tão extremado não trouxesse em si mesmo a resposta, bastava considerar os efeitos salutares da opinião para concluir que ela é a obra superfina da flor dos homens, a saber do maior número. Capítulo 114 Fim de um diálogo Sim, é amanhã, você vai a bordo? Você está doida? É impossível. Então, adeus. Adeus. Não se esqueça de Dona Prácida. Vá vê-la algumas vezes. Coitada. Foi ontem despedir-se de nós, falou muito, disse que eu não haveria mais. É uma boa criatura, não é? Certamente. Se tivermos de escrever, ela receberá as cartas. Agora, até daqui a... talvez dois anos? Qual? Ele disse que só até fazer as eleições. Sim, então, até breve. Olha que estão olhando para nós. Quem? Ali no sofá. separemo-nos. Custa-me muito, mas é preciso adeus, vigília. Até breve, adeus. Capítulo 115. O almoço. Não havia partir, mas a hora marcada senti alguma coisa que não era dor nem prazer. Uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado em iguais doses. Não se irrite o leitor com esta confissão. Eu bem sei que para titilar-lhe os nervos da fantasia devia aparecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. Seria romanesco, mas não seria biográfico. A realidade pura é que eu almocei como nos demais dias, acudindo ao coração com as lembranças da minha aventura e ao estômago com os acepipes de M. Proudhon. Velhos do meu tempo, acaso vos lembrais desse mestre cozinheiro do Hotel Farouk, um sujeito que, segundo dizia o dono da casa, havia servido nos famosos Verri e Vefour de Paris e mais nos palácios do Pond de Molay, duque de La Rochefoucault? Era insigne. Entrou no Rio de Janeiro com a polca. A polca, M. Proudhon, o Tivoli, o Bairro dos Estrangeiros, o Cassino, eis algumas das melhores recordações daquele tempo. Mas, sobretudo, os acepipes do mestre eram deliciosos. Eram, e naquela manhã parece que o diabo do homem adivinhar a nossa catástrofe. Jamais o engenho e a arte lhe foram tão propícios. Que requinte de temperos, que tenrura de carnes, que rebuscaram de formas. Comia-se com a boca, com os olhos, com o nariz. Não guardei a conta desse dia. Sei que foi cara. Ai, dor! Era-me preciso enterrar magnificamente os meus amores. Eles já iam um mar em fora, no espaço e no tempo. E eu ficava-me ali numa porta de mesa, com os meus quarenta e tantos anos, tão vadios e tão vazios. Ficava-me para os não ver nunca mais, porque ela poderia tornar e tornou, mas o efluvio da manhã, quem é que o pediu ao crepúsculo da tarde? Capítulo 116 Filosofia das Folhas Velhas Fiquei tão triste com o fim do último capítulo, que estava capaz de não escrever este, descansar um pouco, purgar o espírito da melancolia que eu empaixa e continuar depois. Mas não, não quero perder tempo. A partida de vigília deu-me uma amostra da viúvez. Nos primeiros dias meti-me em casa a fisgar moscas como o Domiciano, se não mente o suetônio, mas a fisgá-las de um modo particular, com os olhos. Fisgava-as uma a uma, no fundo de uma sala grande, estirado na rede, com o livro aberto entre as mãos. Era tudo, saudades, ambições, um pouco de tédio e muito devaneio solto. Meu tio Cônigo morreu neste intervalo. Item, dois primos. Não me dei por abalado, levei-os ao cemitério como quem leva dinheiro a um banco. Que digo? Como quem leva cartas ao correio. Serei as cartas, meti-as na caixinha e deixei ao carteiro cuidar onde as entregarem em mão própria. E foi também por esse tempo que nasceu minha sobrinha Venância, filha do Cotrim. Morriam uns, nasciam outros. Eu continuava as moscas. Outras vezes agitavam. Ia às gavetas, entornava as cartas antigas, dos amigos, dos parentes, das namoradas, até as de Marcela. E abria-as todas, lia-as uma a uma e recompunha o pretérito. Leitor Ignaro, se não guardas as cartas da juventude, não conhecerás um dia a filosofia das folhas velhas. Não gostarás o prazer de ver-te ao longe, na penumbra, com o chapéu de três bicos, botas de sete léguas e longas barbas assírias a bailar ao som de uma gaita na creôntica. Guardas tuas cartas da juventude. Ou, se te não apraz o chapéu de três bicos, empregarei a locução de um velho marujo, familiar da casa de Cotrim. Direi que, se guardares as cartas da juventude, acharás ocasião de cantar uma saudade. Parece que os nossos marujos dão este nome às cantigas de terra entoadas no alto mar. Como expressão poética, é o que se pode exigir mais triste.